Oi meus amigos, tudo bom? Hoje nós vamos para a montagem final do kit caçadora. Bom, está aqui o sistema de gatilho montado, frame pronto, cilindro está pronto e vamos agora fazer a instalação do cilindro. Ok? Coloca-se o cilindro, deixa na posição que você quer aqui, faz-se o aperto, ok? Está apertado, sistema de gatilho, frame, cilindro montado. Agora é a vez de colocar o bridge, como vocês podem ver, o bridge tem o lado certo. Essa parte aqui que está cortada, tem um rasguinho, está vendo o sistema de rasguinho? Você vai segurar com o dedão e vai colocar lá, ó. Ele bateu aonde? No sistema de gatilho, puxa-se o gatilho, o bridge caiu aqui embaixo, ok? Colocou-se o bridge aqui, aperta-se. Isso aqui é o ferrolho, pega-se uma chave número 4, apertou o ferrolho. Maravilha! Ó, é isso aí meus amigos. Martelo tem o lado certo também, essa parte mais pesada, você segura nela com o dedão e coloca aqui. Também não vai cair porque o gatilho está atrapalhando. Puxa-se o gatilho, o martelo caiu até lá, ok? Agora vai-se a mola. Pega-se a mola, coloca-se a mola e puxa-se o gatilho e a mola foi. Agora coloca-se o cânon. Puxa o gatilho, ela tem que estar desarmada e agora é só apertar meus amigos. Pronto! O kit caçador está montado, tá pronto o kit caçador. Agora a gente vai ver se a gente fez a montagem correta. Ó, tá aqui desarmada, né? Vamos armar o kit caçador. Ela não tá com ar. Ó, ela fez o clack. Tá armado. Puxa-se aqui, beleza? Puxa aqui atrás, travou, dispara. Tá funcionando normalmente, ok? Empurrou, travou. Ó, ela travou, puxou-se até aqui. Maravilha, puxa até aqui atrás. Pronto! Kit PCP caçadora pronto para uso. Falta só agora encher ela de ar e tá pronto. Basta se você colocar o ar no cilindro, pegar chumbo e vamos amassar chumbo. Tá pronto para atirar o kit PCP caçadora. Tchau, 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 tchau.